Eu lhes trago uma mensagem de esperança e de compreensão. Permitam-se sentir a energia e o amor da minha luz, enquanto eu os envolvo em uma esfera de luz vermelha. Permitam que ela permeie cada célula do seu corpo e sejam banhados nesta luz. Estejam abertos para receber, pois vocês são realmente dignos desta grandeza e mais, como são todos e tudo. Não permitam que ninguém os diminua. Todos são sagrados e abençoados na luz do Criador, independentemente da aparência exterior. Permitam que a sabedoria seja o seu guia. Confiem no que já aprenderam em sua jornada e saibam que vocês podem se conectar com a sabedoria ilimitada do Universo, através de seu coração. Através da sabedoria do seu coração está a sede de sua criatividade, de sua inspiração e de seu propósito e crescimento espiritual. Vamos trazer a energia da revelação e da compreensão. Eu confio que estou conectado à sabedoria universal e à minha própria sabedoria interior. Deem amor. Ofereçam a si mesmos o amor incondicional. Este é o amor sem condições, ou agendas, a não ser o apoio e o cuidado mútuo. Deixem que o seu afeto e gentileza sejam uma força condutora para os outros ao longo do caminho, que não sentem isto por si mesmos. Mostre-lhes que é possível manter o seu foco com olhos amorosos e se sintonizarem para ouvirem palavras amorosas. Mostrem paciência, bondade e amor, como os anjos. Procurem o arco-íris, pois ele simboliza o amor divino por todos. Eu dou e recebo o amor incondicional. Comuniquem-se com os outros, a partir do seu coração. Permitam que este seja o filtro pelo qual todas as palavras e pensamentos saem. Vocês podem ajudar a aprofundar a sua compreensão dos outros e de si mesmos, aprofundando a sua conexão em seu coração e associando os seus pensamentos e sentimentos. Peçam ao arcanjo Gabriel que os ilumine, de modo que as suas comunicações sejam através de palavras necessárias e apropriadas naquele momento. Confiem em um resultado mais elevado para o bem de todos e que a cura ocorra quando for necessária. Eu comunico todos os meus pensamentos, palavras e ações, a partir do meu coração. Confiem que receberão a orientação que buscam. Confiem que os seus anjos os ajudarão a iluminar o caminho. Quanto mais se lembrarem deste pensamento, mais ele se torna o seu conhecimento e então, uma parte inconsciente de sua jornada. Vocês não questionarão isto. Então, por agora, trabalhem na confiança e a percebam como um músculo que precisa de prática e de trabalho para se tornar forte. Não desistam se as coisas não correrem como vocês pensaram, pois isto não significa que seja um fracasso. Significa somente que há algo mais que vocês não viram ainda. Estejam atentos às dicas e sinais que lhes asseguram que estão no caminho certo. Eu confio que receberei a orientação que eu procuro. Tenham fé, pois há sempre ajuda disponível. Se chegarem a uma encruzilhada, sem saber qual é o próximo e melhor passo a dar, confiem que os seus anjos ajudarão a iluminar o caminho. Perguntem a si mesmos, qual caminho me aproxima de minha missão e do meu propósito de vida. E então, observem os sinais e vocês saberão que estão no caminho certo. Visualizem o resultado mais perfeito, para o bem de todos, o que naturalmente os inclui e tomem as medidas, pois estão exatamente no lugar certo para começar. Eu tenho fé que sempre irei saber o melhor caminho para seguir. Sua alma anseia por cumprir o seu propósito de experienciar uma vida humana. Sua alma deseja expressar o seu eu verdadeiro. Revejam os passos que os trouxeram onde estão agora. Aqueles que os preenchem com energia é quando vocês estão vivendo a sua vida em seu propósito. Aqueles que lhes oferecem tristeza e dor precisam ser transformados. Vejam a dádiva nestas experiências e as lições que foram aprendidas e as liberem. Preencham o seu coração com graça e gratidão por tudo o que tem e tudo o que está chegando até vocês. Esta é uma energia muito sagrada. Estou vivendo o meu propósito a cada dia e em todos os sentidos. Mantenha pensamentos de paz por si mesmos e pelos outros. O caminho para a paz está aberto para encontrar a paz dentro do ser. Como é no interior, assim é no exterior. Quando vocês encontrarem a sua própria paz pessoal em sua vida, então encontrarão a paz em seu mundo. Atuem localmente para ajudar a mudar o mundo ao seu redor. Este é o caminho para a mudança global. Promovam boas relações com os outros, estejam em paz com a natureza e permitam que ela traga mais amor e paz à sua vida. Há grande cura neste tipo de conexão. Estejam em paz com o seu mundo. Estou em paz em minha mente, corpo, coração e alma. Estou preparado para ser um canal para a paz divina. Confie em que o universo se revelará como deveria. Confie em que a vida, o universo e tudo, irão se revelar. Confie em que tudo está bem com o mundo, ele está apenas se tornando equilibrado novamente. As mudanças irão acontecer. Isto é evolução e vocês não podem impedir isto. No entanto, vocês podem mudar como escolhem ver as mudanças que estão acontecendo ao seu redor. Escolham o amor, pois é a força mais poderosa no universo. Eu confio que a sabedoria que eu preciso virá até mim, quando dela precisar. Tratem-se com respeito, com amor incondicional e graça. Vejam-se através dos olhos dos anjos e saibam que cada um de vocês é uma centelha da luz do Criador e merece ser amado e cuidado. Eu trato a todos com a bondade amorosa de Deus.